Opa, tamo aqui no Farquaad 3 E eu quero caçar um animal lendário aqui Que é o Dragão de Komodo Lendário Então vamo lá Chegando aqui no local a gente vai pegar o arco Tem que caçar ele com arco, se caçar com outra arma perde a missão Tem que ser com o arco Arma que o jogo dá, né? Agora me deu o arco As plantas aqui Ó, tá aqui Tem um monte de largaço E aquele ali ó Aquele ali que deu a flechada é o raro O lendário, olha ali ó Olha o bicho Esse aqui é o normal então Né? Ó Ó Olha o lendário aqui Vem, vem O normal morre Meu Deus Olha o tanto de vida que me arrancou O faro eles dão muito dano Olha ele, olha ele bugou Tem Eita rapaz Apareceu aqui Cadê? Ó Ó Tá fugindo Eu ia falar que ele era um bundão mesmo Cadê? Nossa, tem uns outros normal aqui ó Ó Ó Ó o lendário lá Morre Coisa animal raro aqui Vamo lá, vamo lá Ó o bicho bundão fugindo Aí ó Aí ó Matei, matei Aí ó Aí como é que é o bicho Olha aí Vamo folar ele aqui Aí ó Olha o bicho Ó Ó Só se tá aqui ó Ó Só se tá aqui ó Ó Ó Então é isso aí, né? Só queria caçar o... O dragão de Komodo raro ali E é isso Falou